Kélia, você tem que marcar as pessoas que ganharam os mimos para você não se perder. Você esqueceu que eu fui abandonada duas vezes? Você sabe, primeiro por uma pessoa abandonada, depois por duas. Agora, você acha que eu vou lembrar de mimo? Eu estou surreteando, gente, olha que eu estou comendo bala. Bala baiana da Angélica. Você ganhou de mimo. A carriota maravilhosa. É. A Keninha, mas você tem que marcar as tuas coisas. Mas agora eu vou começar a marcar, agora eu vou com uma menina bem séria, bem certinha, tá gente? É, para não se perder, porque senão as outras... Gente, ela não quer deixar eu ficar comendo a bala, você podia ter que tirar a bala de mim? Porque as outras pessoas vão ficar... Kenia, o que eu ganhei? Eu não sei. Você que deu, não sabe? Eu não sei. Não, tem que marcar. Porque eram muitos mimos, eram 18 mimos aquele dia. Você pensa que eu tenho cabeça, eu estou velha, cabelo branco. Como? Ainda bem, gente, que ela só está na bala baiana, não está na maçã do amor ainda. Nossa, é verdade. Tem uma certa aí? Ai, coisa malinda do mundo. Ai, gente do céu, vocês acabam com a minha vidinha. Pelo amor de Deus, uma meada. Agora as criançadas vão ficar pedindo para a mãe deles, aí a mãe deles vai comprar da Angélica. Ótica visão. Ótica visão. Ótica visão. Ótica. Ótica de diamante, ó. Ótica de diamante, ó. Chega. Se você quer beijar alguém, como é que é a mesma música? Beijo. Beijo. Nem sei, não sei. Se você quer amar, meu bem, ame. Também não sei. Um beijo nas seguimores. Estou ficando doida, doidinha. Vocês estão acabando com a minha vidinha? Bem-vindo. .